Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da estranhíssima decisão do STF de passar o julgamento dos réus do dia 8 de janeiro para o plenário virtual, né? Ou seja, lembra, eles fizeram um julgamento com muito show porque, né, quiseram dar uma pena altíssima de 17 anos para um cara que não conseguiram provar que o cara quebrou nada, o cara estava lá, estava dentro do Senado, mas não conseguiram provar praticamente nada sobre o cara e, no entanto, deram uma pena de 17 anos para o sujeito, um absurdo completo esse negócio, totalmente contrário ao devido processo legal, um julgamento sumário, porque pode acreditar, aqui no Brasil, o cara cometer o crime do dia 8 de janeiro e ser julgado em setembro, cara, isso é exceção da exceção da exceção da exceção. Tipicamente, o julgamento vai acontecer 4, 5 anos depois. O caso aqui, meu amigo, é tribunal de exceção mesmo, não tenha dúvida. Só que, por algum motivo agora, eles não querem mais fazer o showzinho na televisão, querem fazer no plenário virtual. Por que será, né? Vamos tentar entender isso aqui? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando lá o arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Alexandre de Moraes mudou de ideia. Ele queria fazer um showzinho, né? Porque é o que o pessoal está fazendo. Eu falo pra vocês. A esquerda, a elite aristocrática socialista brasileira, está desesperada. Não consegue controlar corações e mentes do brasileiro. Eles insistem, batem, criticam, criam leis de fake news, condenam apenas absurdas. E nada disso faz as pessoas mudarem de ideia e passarem a gostar do Lula de novo. Não tem essa possibilidade, né? Aí, uma das coisas que eles iam tentar é justamente isso, né? Dar aquela porrada na galera. Ah, olha só. Tá vendo aquele cara que entrou lá no Senado e quebrou as coisas lá no Senado? Vamos quando é 17 anos. Cara, assassinato no Brasil dá muito menos do que isso. Assassinato no Brasil, pena máxima, é 12 anos se não tiver agravante, né? Mas 12 anos é pior caso. Se o cara já for reincidente, se o cara já for fizer coisa com requinte de crueldade, coisa e tal, botaram 17 anos. E detalhe, né? As provas... Não tinha prova contra o cara, não tinha. Aí o Alexandre de Moraes veio com aquela ideia maluca de crime multitudinário, né? Que um monte de gente junta cometeu um crime. Então todo mundo é culpado. Uma coisa que é extremamente criticada do ponto de vista do direito, porque não faz sentido esse tipo de coisa. A ideia é que justamente as pessoas são culpadas daquilo que elas fizeram. Se ele fez alguma coisa, ele quebrou alguma coisa, beleza. Ele é culpado daquilo. Agora, porque ele estava no meio de um monte de gente, um monte de gente fez um monte de coisa, ele vai ser culpado daquilo? Isso não tem lógica nenhuma. Isso é um absurdo. Isso é típico... Olha o que eu vou falar. É típico de ditadura bolivariana sul-americana de banana. É o que eu estou falando. É o que faz o Maduro na Venezuela, é o que faz o Daniel Ortega na Nicarágua. E é o que eu falo. Aqui no Brasil você vê um monte de jornalista, o pessoal isentão, falando não, que absurdo o Lula apoiar o Daniel Ortega, apoiar o Maduro e não sei o que é lá. Essas ditaduras, que absurdo isso. E, no entanto, aplaudem o Alexandre de Moraes fazendo a mesma coisa que o Maduro faz lá na Venezuela, a mesma coisa que o Ortega faz na Nicarágua. Já deu uma patacada dessa, já tornou o principal opositor dele inelegível. Olha só, tem coisa mais clara de ditadura de banana que tornar o opositor inelegível. Há troco de nada. Ah, porque teve uma reunião com embaixadores. Ah, porra. Desde quando isso influir em alguma eleição não tem lógica nenhuma essa inelegibilidade do Bolsonaro. E, de novo, isso é marca de ação ditatorial. É julgamento rápido. Repaga o Lula. O Lula saiu do poder em 2010. Ele foi preso em 2018. Isso significa que foi o devido processo legal. Ele teve investigação. Aí, depois, teve o pessoal fazendo as oitivas e investigando. E teve direito de contraditório, de ampla defesa. Abriu-se o processo. Ele foi julgado e coisa e tal. Na segunda instância, ele foi preso. Ou seja, isso é um devido processo legal. Leva tempo. Você precisa dar tempo para a pessoa investigar direito a coisa, para apresentar as provas, para ter direito ao contraditório, à ampla defesa. Quando você tem esses julgamentos assim, igual o do Bolsonaro, que eu falei. Lembra na época da Dilma, que a Dilma se elegeu e havia o questionamento, né? Se tinha erro lá com os votos, com a Aécio e coisa e tal. Tinha ajuda, que a Dilma pediu ajuda para os Correios para entregar papel. Isso era caso clássico de tirar o mandato da Dilma, né? No entanto, o STF ficou enrolando, o TSF ficou enrolando quatro anos e só julgou depois que a Dilma já tinha sofrido impeachment. Essa história acabou validando, dizendo que não tinha nada, porque também já não tinha mais Dilma e coisa e tal. Mas, enfim, esse negócio de julgamento super rápido é típico de ditaduras, tá? Um absurdo completo isso daqui que fez o Alexandre de Moraes na hora da ineligibilidade do Bolsonaro e também agora aqui no julgamento dos caras do dia 8 de janeiro. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo dar um recado. Você que gosta do Bolsonaro, não pode. A gente não aceita isso. Você tem que mudar, tem que apoiar o picolé de chuchu agora. Tem que apoiar o Aécio, tem que apoiar alguém do PSDB. Não pode apoiar a direita de verdade. A gente tem direita permitida, que a direita permitida é o nosso grupelho ali, que é a direita da esquerda, né? A direita da galerinha que tá na esquerda ali. É a direita permitida do Brasil. Não pode ter direita de verdade aqui. A gente não aceita isso. Aqui é socialismo, né? Isso é a mensagem que o cara tá passando aqui, que ele quer passar com esse troço. Porque é aquilo que eu falo pra vocês. O pessoal ali errou. É lógico que errou. Eu critico pra caramba o pessoal golpista no dia 8 de janeiro. Acho que erraram pra cacete. Agora, porra, não tinha nenhuma chance desse golpe dar certo. Não tinha nada. Eles ameaçaram a vida de ninguém. Ah, teve prejuízo material? Teve. Prejuízo material teve mesmo. Mas, porra, caramba. Fora isso, cara, não é coisa pra 17 anos de cadeia. Só o que eles querem fazer com isso é dar um recado. E dar um recado por dois motivos. Primeiro, eles querem que o pessoal que ainda não foi julgado aceite as condições absurdas que eles estão impondo ali, né? Eu expliquei pra vocês. Eles estão impondo no pessoal que eles não têm prova nenhuma um acordo em que essas pessoas assumem o crime, digam que são culpadas e coisa e tal pra não pegar pena nenhuma. Olha que absurdo isso. Eles estão fazendo isso com as pessoas que eles não têm prova. Se eles não têm prova, a pessoa tem que sair livre. É isso que é o processo judicial. Indúbio pro réu. Se não tem prova de que o cara fez alguma coisa, o cara sai livre. É essa a ideia. Você não deve condenar inocentes. É melhor inocentar sem culpados do que prender um inocente. Isso é básico do direito. É fundamento do direito. Enfim, essa é a situação. Eles estão desesperados. Absolutamente desesperados. E por isso querem bater na população. Querem dar um exemplo, dar uma pena absurda nisso daí. Só que se ferraram por dois motivos. Primeiro, porque os advogados começaram a falar. E aí o showzinho deles, que era pra ser um show só deles. Deles criticando, chamando os caras de monstro. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Seus monstros. Dezessete anos de cadeia. E não sei o que lá e coisa e tal. Era pra ser um showzinho deles com isso daí. Acabou virando o show do advogado. Do Sebastião Coelho falando que vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. Eles são, porra. Todo mundo sabe disso. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo nisso daqui. Esse pessoal não percebe que eles estão pelados. Eles são os reis do Brasil? São. O STF hoje em dia manda e desmanda. Faz o que quiser. Eleição no Brasil não serve mais para nada. Elege o Lula, elege o Bolsonaro, elege o Congresso. Não interessa nada. Quem vai mandar é o STF. Eles que vão decidir o que fazer. Porque eles que sabem. Eles que sabem o que é certo pro Brasil. Ah, o povo elegeu o Bolsonaro querendo usar arma. Não, mas arma é errado. A gente sabe que arma é... Não interessa o que o povo pensou e votou, não. A gente acha que é errado, então vamos proibir. Essa é a visão do pessoal do STF. E eles estão pelados. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo nessa história, né? Enfim. Aí, ou seja, o showzinho deu errado. Começou. Aí teve a advogada que chorou também depois, mostrando o absurdo que tá. O fato de ele estar condenando gente que não tem prova nenhuma que a pessoa participou de nada, fez nada nesse sentido. E, no entanto, estão condenando do mesmo jeito. Porque, de novo, caso de ditadura. Julgamento rápido. Querer dar recado com pena muito alta. É o que eles estão fazendo lá. Tá mais do que na cara isso. Pra complementar o joguinho da ditadura, eu não duvido nada que o plano deles é, depois dessa coisa toda, espera os seis meses e o Lula dá perdão pra todo mundo. Pra dizer pros bolsonais, tá vendo? Vocês têm que gostar do Lula. O Lula deu perdão pra todo mundo, né? E não duvido nada que seja essa a intenção deles em algum tempo. Mas, antes disso, eles têm que bater em todo mundo. Têm que botar penas altíssimas pra todo mundo, no final das contas. Um absurdo completo. Uma arbitrariedade completa. Um joguete político. E joguete político de quinta categoria. De república de banana. Digno de Daniel Ortega. De Nicolás Maduro. Do cara lá de Cuba, que eu esqueço o nome dele sempre. Aquela merda do sucessor lá do Fidel Castro. Dias Canel. E isso é o que tá acontecendo no STF aqui no Brasil, né? Aí, agora que deu errado esse planinho do Alexandre de Moraes, aí agora eles querem botar tudo em plenário virtual. Que aí não aparece mais. Vai ser só a sentença final. Tudo sentença final, ó. Pancadão, né? E as argumentações orais dos advogados. Podem ser vistas pelos juízes, podem não ser vistas. Não interessa pra ninguém. Não vai sair na mídia. Porque na mídia, a mídia deles é comprada. A mídia aqui no Brasil, a mídia tradicional já tá comprada. Vai todo mundo ficar divulgando só a pena final, que é a pena terrível. Dizendo que essas pessoas conspiraram contra o Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. Esse absurdo todo, né? Até a OAB tá achando um absurdo disso. Por quê? Porque isso daí é mais um ponto em que está se ferindo o direito à defesa dos acusados, né? A ampla defesa e o contraditório são características do devido processo legal. Esse pessoal fez coisa errada, tá? Eu acho que eles têm que ter pena mesmo. Tem que pagar pelo que eles fizeram. Agora, é um absurdo pagar nessa condição. Tem que fazer um devido processo legal. A pessoa tem que ter o direito ao contraditório. A ampla defesa tem que ter o direito que o juiz ouça o que o advogado tá falando ali nas argumentações finais. E do jeito que eles querem fazer aqui, meu amigo, nada impede deles marcarem lá na planilha, lá, condenar todo mundo a 17 anos, cut and paste, copia a sentença ali, só muda o nome, não sei o que lá, e pronto, resolve o problema deles aqui porque deu errado a publicidade que eles queriam dar a esse ato, né? Enfim, um absurdo completo esse tipo de coisa, mais uma atitude autoritária do STF. Tá ficando feio pra eles, tá ficando muito feio. Eu não sei onde vai acabar isso, não. Eu fico preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.